E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou abordar um assunto que está bem em alta no momento e que pode gerar uma confusão aí no futuro, o tal do vírus Maiaro. Você já ouviu falar nele? Já vai deixando seu like e se inscrevendo se você ainda que não é inscrito no canal. Então vamos agora discutir um pouco sobre esse vírus que pode estar deixando os cientistas sem dormir direito. Se já não bastasse a dengue, o zika e a chikungunya, nós temos um novo vencedor. O Maiaro vírus, ele acaba de chegar aí com tudo. Bom, não sabemos ainda se com tudo, mas ele está aí e chegou, ele apareceu. Então o que esse Maiaro vírus é? O Maiaro vírus é um alfavírus, também conhecido como arbovírus do grupo A. Para quem ainda não sabe, arbovírus são vírus que são transmitidos por artrópodes, como por exemplo o mosquito. Bom, mas por que está todo mundo começando a falar dele? Você deve estar vendo aí pela internet o Maiaro vírus, o que está acontecendo, é apocalipse. Então, por que será que ele está sendo bem discutido agora? Acontece que pela primeira vez tivemos um caso inédito de Maiaro vírus lá no Haiti. O menino de 8 anos tinha dor abdominal e febre. Então ele foi para uma clínica lá e eles começaram a desconfiar que poderia ser algum tipo de vírus transmitido por mosquito. Mas eles não sabiam qual que era. Então eles foram lá, coletaram o sangue do menino e foram analisar para ver o que tinha. A amostra, primeiramente, deu negativa para a chikungunya, mas deu positiva para a dengue. A dengue do tipo 1, né? Para quem não sabe, a dengue tem 4 sorotipos. No caso do menino, foi a dengue do tipo 1, o Denvi 1. Mas, além da dengue, nós tivemos lá um amplicon, né? Um fragmento estranho de um alfavírus estava por lá e eles queriam saber o que será que estava naquele bolo. E eles perceberam que esse plicom tinha um tamanho adequado para se enquadrar no Maiaro Vírus. E aí eles fizeram um sequenciamento e pum! Descobriram que o menino também tinha Maiaro Vírus. E aí você se pergunta qual é o problema disso. Acontece que o Maiaro Vírus já é um conhecido dos pesquisadores, cientistas e epidemiologistas, né? Ele foi isolado pela primeira vez em 1954, ou seja, ele é um pouco antigo já. O problema é que o Maiaro Vírus só era identificado e registrado em regiões silvestres ao redor da Amazônia, aqui no Brasil. Ou seja, ele pode estar se espalhando pelo continente. Esses pesquisadores, então, concluíram que o Maiaro Vírus está circulando ativamente na região do Caribe. Inclusive, ele pode ter algum tipo de conexão com o Maiaro Vírus aqui do Brasil. Como a gente sabe, existem diferentes cepas, né? Tipos do mesmo vírus circulando, só que a gente ainda não sabe se existe mesmo esse link. E para vocês terem uma ideia, esse vírus já circula aqui no Brasil, lá pela Amazônia, lá naquela região, desde 1950. Um dos grandes problemas do Maiaro Vírus é o diagnóstico. É difícil saber se é Maiaro Vírus ou não, porque ele é muito parecido com a dengue. Ainda não se sabe como é que esse vírus foi parar lá no Haiti. E nem os potenciais de reservatórios animais para esse tipo de vírus. Se você está numa área que tem dengue, chikungunya, zika, proteja usando repelente, não vá em mata aí de chinelo, né? Fica passeando no mato, não sei o que você está fazendo no mato. Qualquer nova informação sobre o Maiaro Vírus, eu venho aqui e informo e atualizo vocês. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Minhas redes sociais estão na descrição. Até a semana que vem, até o próximo vídeo. Tenha uma boa semana. Valeu, tchau!